Minha gente, olha só o que está acontecendo aqui A gente vai começar essa série aqui, na GG Games Série de mais de mil episódios, porque essa série nunca vai acabar De que? De Pokémon GO que finalmente saiu essa porcaria no Brasil? Agora a gente vai ver como é que funciona Eu tentei, ao máximo, não ver vídeo nenhum desse jogo Então eu não sei muita coisa Não sei das estatísticas de Pokémon Não sei qual que é bom, qual que não é Mas agora que o jogo saiu eu vou começar a estudar mais Antes eu só queria ter a surpresa de poder ver Antes de jogar de verdade Me desculpe Então, esse primeiro vídeo está sem câmera da rua Eu prometo que no próximo a gente vai colocar Por enquanto vai ser só a tela mesmo do telefone Vou mostrar como é que funciona Vou explicar o que está acontecendo aqui Vocês estão vendo que eu já estou level 2 aqui Quando você começa você cria um personagem Menino ou menina, você troca roupa, troca mochila, tênis, tudo Você sobe de level pegando Pokémon por aí Como é que você pega Pokémon por aí? Você entra aqui Isso aqui é de verdade, tá gente? Isso aqui ele usa o seu GPS Para quem não conhece, para quem está morando em caverna Para quem não quis ver nada do jogo também O objetivo é andar na rua de verdade, no mundo mesmo Com o seu telefone na mão E os Pokémon vão aparecendo Está vendo esses matinhos aqui? Quer dizer que deve ter algum ali por perto Então a gente vai E vai andando por aí E na cidade tem esses pontos Tem esses pontos menores aqui Que são pontos de interesse Então Eu não sei quem que define isso Mas Colocaram um esgoto como um Pokéstop O que você faz no Pokéstop? Você coloca Você Você enche a sua mochila de Pokébola Porque você tem um número limitado Quando você começa o jogo Está vendo que tem um Zubat ali? Quando você começa o jogo É igual o jogo clássico lá do Game Boy Quando você entra na rua ali Aparece Charmander, Squirtle e Bulbasaur Você pode escolher Eu escolhi Você vem aqui Pokémon Eu escolhi o Charmander Certo? Aí aqui nessa tela Tem todos os stats dele As skills dele E é por aqui que você evolui ele Tem um Vamos dizer Um cheat Que você consegue começar com o Pikachu O que você tem que fazer? Quando aparece os três em volta de você Desse circulozinho roxo Que está piscando em volta aqui Você tem que sair na rua Andar e sair desse círculo Sair uma vez Os três vão aparecer de novo Em cima de você O que você tem que fazer? Sair de novo Você faz isso três vezes Acho que é na quarta vez Junto com os três Aparece o Pikachu Aí você consegue Começar com ele Mas eu não comecei Porque é gosto mesmo Mas ó O objetivo principal do jogo Pegar todos os Pokémons Aqui no canto direito Embaixo Ele mostra Quais Pokémons Podem estar por perto Então você tem que sair andando Até Tá vendo? O Zubat já apareceu pra mim Então ele já tá aqui É Não tá só a sombrinha dele Então ó Por exemplo Ele apareceu no meu círculo Lá perto dele Agora a gente vai pra capturar ele Tá vendo? Aqui ó Ele tá dentro do carro aqui A rua Beleza Agora a gente pega a Pokébola aqui E joga ó Jogou Errei Cacete Deixa eu acertar essa Poké Acertei Aí ó Aí você pega Espera ver se pega mesmo Porque tem Eu já vi que tem Pokébolas diferentes também Pra pegar Pokémons melhores Peguei ele Ele é um O Zubat eu percebi que ele é um dos mais comuns Tá vendo? Daí eu ganho XP E registra ele na Pokédex Beleza Mostra os stats dele Eu posso evoluir ele e tal Eu posso até dar um nome pra ele Mas não quero agora Tá vendo? Peguei ele Meu level subiu Ganhei XP ali Subiu Tem umas conquistas aqui também Ó Por exemplo Registra cinco Pokémons Eu não sei o que ganha Porque eu não completei nenhuma ainda Então voltando pro mapa Tem aqueles pontos de interesse E também vocês estão vendo que tem uns pontos maiores Aqui com os Pokémons em cima Esses são os ginásios Ginásio o que que é? São pontos mais turísticos ainda na Monumento de Ouro de São Caetano Que eu tô aqui em São Caetano Tô 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 passeando por aqui então Só que pra eu lutar no ginásio Eu tenho que ser level cinco O meu professor aqui do Mundo Moderno fala ali E fala o nome de quem é do ginásio Pelo que eu entendi Quem lutar mais no ginásio Vira o treinador do ginásio Então você tem que andar até lá Na rua mesmo Olha aqui E lutar Tem mais alguns ginásios ali E é isso aí Agora você tem que ir andando Na rua E Parando nas Pokestops Né? Ó Meus itens Eu tenho cinquenta e sete Pokébolas Se zerar Eu tenho que passar em um Pokestop E renovar o meu estoque Algumas coisas eu ainda não consigo usar aqui Mas tem a minha Pokédex Que mostra onde estão todos Ó Charmanders O Bat E antes de eu gravar esse vídeo Eu peguei um Eevee saindo de casa Aí ele evolui e tudo mais Tem as informações dele Certo minha gente Então por enquanto Esse vídeo é mais simples Foi só pra mostrar como é que funciona o jogo O próximo eu vou colocar uma câmera Na minha cabeça E sair pra rua Pegando Pokémon Minha gente Porque é Vai ter Vai ser longo o negócio Eu vi que aqui eu tô no level 2 Eu descobri que o level máximo é 40 E demora demais pra chegar lá Né? Então beleza Por enquanto é só Quando aparecer um Pokémon muito louco Eu vou Eu prometo que gravo E beleza Até mais Tchau Tchau